Eu venho a cidade que dá pra não pra vencer Nenhum lugar é alto pra quem quer voar Não há montanhas que eu não posso saber Se a porta velha viu ninguém mais vai chegar Eu sei que o sol secou a lama A luz que vem do céu Batiu no sol e nasce planta O barulho sempre dizia que o falcão ia ter fama Pra os que viraram as costas Viu que o meu filme não é drama Eu já passei por isso, sei bem como é Tô fazendo a barca de pingol noel E qual for quem trabalha não sei Quando eu chorei Só vai marcar quem for guerreiro de fé E na salva de pedra eu vi no rei leão Não tinha nem os dois e trinta do busão Quem não gosta de nós tá podre o coração Pulei muita catraca e não pulei mansão Selecionei, separei, vi quem não era amigo Anjos e demônios sussurravam no ouvido Um lado me falava, nego dedo no gatilho E o outro me dizia muita calma Doeste meu filho E desde o metro e da minha mãe já tá descrito Matei um braço e a luz não tá poluído Foi entre milhões que o nós foi escolhido História de gigante não cabe no livro Eu vi como Davi Negotei gigante Fiz o meu império, obrigado funk Pilhas e pilhas de chardam na minha estante Gira que vira vida rodas de gols Eu renasci das cinzas pronto pra vencer Nenhum lugar é alto pra quem quer voar Não há montanhas que Deus não possa mover E as portas que ele abriu ninguém mais vai fechar Eu renasci das cinzas pronto pra vencer Nenhum lugar é alto pra quem quer voar Não há montanhas que Deus não possa mover E as portas que ele abriu ninguém mais vai fechar E as portas que ele abriu ninguém mais vai fechar E desde o metro e da minha mãe já tá descrito Matei um braço e a luz não tá poluído Foi entre milhões que o nós foi escolhido